Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, muita gente estava pedindo para eu falar sobre o Death Stranding no Xbox. E seria um vídeo muito simples, para mim não tinha nem necessidade, até cheguei a comentar lá no Twitter. Mas eu decidi fazer um vídeo sobre exclusivos, bater um papo com vocês aqui sobre jogos exclusivos em todas as plataformas. Antes de a gente começar, eu peço para vocês, cara, três coisinhas aí que vão me ajudar bastante. Por conta do meu problema na XP, um sub do canal que tem um escritório de investimento está me ajudando. E ele conseguiu para mim uma parceria na Avenue, que é aquela corretora Brasil-Americana, né? Uma corretora feita por brasileiros para você investir nos Estados Unidos. E eles lançaram para mim um link de afiliado. Então se você não tem uma conta lá, ainda não investe nos Estados Unidos, eu peço que você crie a sua conta usando o meu link de afiliado. E mesmo que você tenha já uma conta lá, você pode passar essa conta para o meu link de afiliado. E eu vou receber uma comissão por isso. Então você vai me ajudar muito. E para você que ainda não investe lá fora, eu não sei por que você ainda não investe lá fora. Vocês sabem aqui que eu já invisto há muito tempo, desde 2008. E eu comecei a investir lá fora por volta de 2019, 20, alguma coisa assim, né? E os meus investimentos lá fora extrapolaram tudo que eu tinha investido aqui no Brasil durante tanto tempo. Então estuda o mercado. A gente tem o curso do Holder aqui também, se você quiser entender melhor. Vai estar aí na descrição. E se puder fazer isso aí para mim, passar a sua conta lá para o meu link de afiliado na Avenue, eu agradeço. Não deixe de criar também a sua conta lá. Segunda parada, cara. PlayStation 5 Pro. O nosso sorteio, cara, é daqui a... É domingo agora, né? Dia 8 agora. É sexta-feira. Estou gravando esse vídeo sexta-feira. Então, pô, falta pouquíssimo aí. A galera está começando a entrar no sorteio agora, né? Não tinha tanta gente assim. Então, participe do sorteio. O último vencedor venceu com um ticket. Aquele que for sorteado leva o PlayStation 5 Pro ou R$7.000 no Pix. Para o cara comprar ali o Poderoso Pro. Aí um joguinho, né? Porque o videogame à vista é R$6.500. E o segundo lugar, né? O primeiro lugar, comprar mais tickets, leva R$1.000. O segundo leva R$500. E... Cara, não deixe de participar, né? Não custa nada. Vocês dão donation aí todo dia na live. Fazer um donation ali de R$1 para participar do sorteio. Mas quem sabe você não ganha. E a terceira coisa, cara. O nosso sorteio, ele vai adentrar ali na Black Friday. Eu espero continuar com fôlego para a gente entrar na Black Friday. E o Fafá, lá do canal PC do Fafá. Ele conseguiu ali entrar para um time de influenciadores do AliExpress. E todo mundo que tiver no time dele, entre os caras que mais vendem, né? No Brasil. Então eles criaram ali um grupo de influenciadores. Acho que são cinco influenciadores, alguma coisa assim. E se você entrar no grupo do PC do Fafá, pelo link que está aqui embaixo. Você vai ter direito a um cashback de 5%. E se o Fafá for o grupo que tiver mais pessoas. For o time que tiver mais pessoas inscritas. Ele vai garantir ali um cashback de 10% para você no AliExpress. Ele não vai roubar a comissão de ninguém. Se você quiser comprar no meu link, você pode continuar comprando no meu link. Só que se ele ficar em primeiro lugar lá. A galera vai ter 10% de cashback. Então não custa nada entrar e ajudar. O link vai estar aí embaixo também. E é isso aí. Sem mais delongas. Vamos lá. Você tem que conhecer a RB Store, meu irmão. Fala pra lei que o Siri canta lá na taxa. Lá você acompanha as melhores ofertas de hardware. E ainda confere o histórico de preços. Pra montar um PC gamer poderoso, meu irmão. Ainda vai te ajudar a fugir daquela taxinha do capeta. Aleluia. Então vamos lá, pessoal. A galera tá meio oriçada aí por conta do Death Stranding no Xbox. O Death Stranding é um jogo de 2018, eu acho, né? Por aí, 2018. Ele saiu no PC, eu acho que 2020 ou 2021. Em 2020, eu acho, né? Que ele saiu no PC. E ele já esteve até, uma curiosidade, ele já esteve no Game Pass do PC, né? E eu achei engraçado na época que, porra, ele esteve na plataforma da Microsoft. Mas ele não estava disponível pro console da Microsoft. Na época eu achei isso daí bizarro, né? O Death Stranding também saiu ali pra várias plataformas, né? O Kojima quis entregar o jogo pra vários lugares. E, cara, o Death Stranding, ele é um jogaço, assim. Quando ele saiu, eu até pensei que ele fosse uma pegada mais Metal Gear. Aí teve o review do BR, lembra? Que ele falou assim, não, não, não é pra todo mundo. O game não é pra todo mundo. E eu sempre tive vontade de jogar. E quando o jogo foi lançado ali no PC, eu aproveitei pra jogar pouco tempo depois, né? E o jogo, cara, é absurdamente bonito, assim. Ele tem algumas cosmices, tem algumas falhas ali de animação e tal. Mas ele é um jogo que mostra muita evolução, assim, em relação a um jogo de mundo aberto. Tem muita gente que fala que o jogo, ele é um jogo chato, né? Porque ele basicamente consiste ali em você entender a história, você fazer entrega, tipo um paperboy do futuro. E ler documentos, né? E a gente leu, cara, todos os documentos do jogo. E a minha jornada, ela talvez não tenha sido tão monótona, porque ela foi em live, né? Então, o jogo, ele me dava muito tempo pra eu poder conversar com o público. Tanto sobre o jogo, tanto sobre a história, quanto sobre outras coisas, né? A gente fez, pô, lendo os documentos, né? O jogo é um jogo que tem uma história muito profunda. A gente fez várias teorias ali sobre o que podia estar acontecendo, né? E também sobre a vida e o universo e tudo mais, porque o jogo é realmente bizarro. Então, é um jogo que eu recomendo pra você que curte esse tipo de jogo. E que tem tempo, porque talvez, né? Por exemplo, se eu fosse na época que eu joguei um trabalhador assalariado ainda, como eu era. Antes eu me sentia muito culpado de estar jogando videogame, né? Tendo que estudar, trabalhar, fazer um monte de coisa. Talvez você se sinta um pouquinho culpado, né? De, porra, tô aqui entregando carta na p*** do jogo. Mas, cara, é um jogo que realmente é diferente. É fora da curva. É tecnicamente muito bom, muito bonito. Só uma parte de tiro ali que não é muito legal, mas é um jogo que vale muito a pena. Ele chegou no Xbox agora por 79 reais. A galera tá fazendo briga aí. Ah, porque o Kojima falou isso, que não sei o que lá. Que a Kojima... Ah, não foi a Sony, foi o Kojima, que bababá, que não sei o que. Pelo que eu vi, parece que a Sony, ela abriu mão da franquia Death Stranding. Agora pertence à Kojima Productions. E isso, cara, abre precedentes pro Death Stranding 2 sair também no Xbox. O que, diante do que a gente tem no mercado hoje em dia, que é tanto a Microsoft soltando... A Sony solta jogo no Nintendo Switch, né? Que a galera tá falando. Agora saiu um jogo da Sony no Xbox, os jogos do Xbox. Tudo bem que não eram jogos do Xbox, é. A Microsoft comprou as empresas que soltavam jogos no PlayStation. Como, por exemplo, a Bethesda e tal. E esses jogos, eles vão sair... vão continuar saindo no PlayStation. Eu até entendo, assim, a Microsoft, porque senão ficaria parecendo o Kiko, né? Eu não tô criando nada novo, eu tô tirando o que a Sony tem. Não vou criar um jogo de tiro novo, vou tirar o Call of Duty da Sony. Isso seria bem escroto, né? Então eles decidiram continuar lançando o jogo ali. Então a parada tá meio que escaralhada, né? Todo mundo lançando o jogo pra todo mundo. A gente não sabe como vai ficar o mercado de videogames daqui a um tempo. Mas, cara, eu já fui um cara contra os jogos exclusivos. E aqui no início do canal, né? Porque pra mim, como brasileiro, bochileiro, f***. Eu sei que a gente vive ali no limiar, né? Tem que vender o almoço pra comprar a janta. E qualquer centavo que a gente tenha que gastar, principalmente com entretenimento, é f***. Porque a gente tem que ter muito dinheiro guardado pra poder pagar imposto pra filha da f*** vagabundo do governo, né? Então eu tinha que escolher aquela plataforma que fazia mais sentido pra mim. E como eu já tava familiarizado ali com o PC desde 1995, né? Eu ganhei meu primeiro PC em 1995. E já tinha convívio com outras plataformas de PC, como por exemplo Amiga, o MSX. Eu decidi ali, depois do Play 1, não ter mais videogame. Por quê? Porque o Play 2, quando chegou aqui no Brasil, ele era muito caro, cara. Ele custava ali cerca de 1.200, 1.300 reais. Era quase 10 salários mínimos, né? O salário mínimo naquela época ali, acho que era mil e... mil não, é? 130 reais. Alguma porra assim. E o PlayStation, ele era tão doido, cara, que eu lembro que um primo meu, ele fez uma... Comprou um PlayStation, né? Ele botou umas televisões lá e botou o Play 1, Super Nintendo, botou várias páginas e botou o Play 2, tá? Numa televisão grandona. E o nego ficou sabendo daquilo ali, né? Que ele chamava a galera pra jogar e tal. Foi lá, chamou ele pelo nome e roubou o videogame. Roubou só a televisão do Play 2 e roubou o Play 2, né? Naquela época ali era muito caro. E eu não trabalhava. Calhou de, na época, o meu PC ter dado um problema e meu pai acabou fazendo um upgrade no PC. Nada que fosse tão bom quanto um Play 2 na época, né? Mas aquilo ali impossibilitou. Eu dei o teu videogame, né? Eu lembro que eu vendi o meu PlayStation 1 na época por 320 reais. Ali em... Depois que eu zerei mais ou menos o Final Fantasy 9. Talvez um pouquinho depois ali por causa do lançamento, né? Porque a minha ideia era comprar o Play 2. E não deu. Meus planos foram frustrados porque eu não conseguia sair ali de 300 e pouco, né? Então decidi ficar com o PC, né? Já era acostumado ali. Muitos jogos do Play 2 saíram no PC também. Muitos jogos eram multiplataformas. Porém, eu perdi muito jogo bom. Principalmente o jogo de Survivor, né? E aí, quando veio o PlayStation 3, eu já não senti tanta necessidade de ter o videogame. Por quê? Porque os jogos que tinham ali, né? Talvez o único jogo que me chamou a atenção realmente no Play 3 foi o primeiro Red Dead Redemption, né? Que não saiu. E eu sempre achei que fosse sair depois, né? Igual foi ali o... Se não me engano, o GTA 4 saiu junto, né? Não lembro direito, mas o Red Dead não saiu. O Red Dead 1 não saiu. E também o Metal Gear. Mas fora isso, né? Eu nunca vi necessidade porque eu já tinha naquela época ali, eu já trabalhava. Eu já tinha um PC melhor do que o PlayStation, né? E teve jogos ali na época que saíram, por exemplo, o Gears, o Lost Planet e tal. Tipo, eu me sentia com o PC dentro de uma nova geração. E eu não tinha ali alguns jogos pontuais. Fear, por exemplo, jogos de tiro. Call of Duty 4. Eles eram muito melhores no PC. Sempre foram, né? Eu lembro quando eu vi o Battlefield 3 na casa do meu primo, no PlayStation 3. E eu falei assim, cara, não é possível. Essa p*** parece Super Nintendo. Porque em 2010, eu já jogava em 1440p no PC. Em 2010. Com aquele monitor que eu tinha lá, o 2011. O da Dell, né? Alguma coisa 2011. Aquele monitor ali já era 1440p naquela época, né? Era um monitor profissional. Então, eu já jogava FIFA, por exemplo, né? PES. Uma resolução 1440p. Quando eu vi o videogame, eu achava bizarro. E aí, quando veio o Play 4, que eles mudaram para a X86, eu falei. Poxa, os caras estão de sacanagem. Os caras estão lançando um videogame já defasado. Mas aí, no final da geração do Play 3, teve... Teve o Uncharted antes, né? Teve o Uncharted, que era interessante. Teve o The Last of Us. Que eu falei assim, p***, esse jogo eu quero jogar. Mas o jogo roda tão mal, né? O jogo rodava muito mal no PlayStation 3. E a versão do PlayStation 4, eu acho que eu não sabia que rodava em 64 ou demorou para sair com o PlayStation 4. Alguma coisa assim. Depois, a Sony começou a emplacar ali um monte de jogo interessante. Um atrás do outro. Só que tinha toda aquela parada. Eu já estava muito longe do console. A Microsoft tinha começado a soltar os jogos da Microsoft no PC também. Por exemplo, Quantum Break, que era o jogo que eu queria. Os outros Gears, né? O 2 não saiu e o 3, né? Mas depois saiu o Gears 4. A Microsoft começou a soltar os jogos ali no PC. Depois veio o Game Pass e tal. A Steam tinha promoção para c***. E eu ainda achava que eu preciso escolher um. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para ter tudo. Porra, eu vou comprar um PC. Aí eu compro um console que roda todos os jogos piores que o PC. Para poder jogar só alguns exclusivos, né? Então, o PC para mim era a melhor plataforma. Só que durante um tempo também, o PC ele ficou... Começaram a soltar, focar nesses jogos de serviço e tal. Jogos genéricos da Unreal e tal. E eu estava sentindo a necessidade de jogos novos, jogos grandes. E quando eu joguei o PlayStation 4 lá. E o primeiro jogo que eu joguei foi o The Last of Us, parte 1. Quando um inscrito me deu. Eu fiquei encantado com aquilo ali. Fiquei encantado. Falei, pô, no PC não tem mais jogo assim, né? Não sai mais. Depois a gente jogou o Uncharted também, né? E quando eu vi o Uncharted 4, eu falei, cara... Meu Deus do céu, cara. Isso aqui é outra coisa. Os caras tiram leite de pedra aqui disso. E, então, eu fiquei com vontade. Eu queria comprar só o Play 5, né? Pra eu poder jogar esses jogos em 64. Porque todos eles eu joguei em 30, né? Não lembro se o The Last of Us eu joguei em 60, né? Mas a maioria eu joguei em 30. E jogar em 34 é uma desgraça. Embora eu tenha acostumado ali naquela época. Então, eu vi que, tipo assim... Pô, eu hoje eu tenho condições de ter os dois. Eu tenho condições de ter os dois. E tendo a condição de ter os dois... Pô, eu não quero ficar... Eu não quero mais perder um Uncharted, né? Eu não quero mais perder um The Last of Us. Eu não quero... Eu joguei God of War na época em 2018. Achei uma... Não gostava dos God of War antigos. Pô, machucava o dedo. Bateia pra c... No bicho. Acheava uma merda aquilo. Mas... É... O 2018 eu gostei, né? E aí eu falei... Ok. Hoje em dia é o meu trabalho. É uma boa desculpa pra que eu tenha também o videogame. Só que aí o único que parecia sensato eu comprar seria o Playstation. Por quê? Porque os jogos que eu rodam melhor no PC, eu jogaria no PC. Os jogos da Microsoft estão no PC. Os jogos da Nintendo... Um Mario ou outro ali... A Nintendo sempre foi emulada historicamente, né? No PC. E eu também tinha alguns jogos da Nintendo no PC. E o único que fazia sentido eu comprar era o Playstation 5. Pra poder jogar os exclusivos da Sony. A Sony escondeu de todo mundo que ela ia soltar os jogos no PC, né? Embora eu já achasse que fosse possível que a Sony soltasse os jogos antigos no PC. Pra poder chamar as pessoas pro Playstation 5. Porque a partir do momento que uma pessoa jogasse um The Last of Us... Como eu fiquei encantado com o jogo, tecnicamente era absurdo. O The Last of Us Part 2 é o melhor jogo tecnicamente que foi lançado até hoje. Em 2020 não teve nada que barrou ainda. Eu achei que a Sony fosse fazer isso pra poder trazer jogadores pro Playstation 5. E seria uma boa estratégia. Óbvio. Só que a estratégia da Sony não era essa. A estratégia da Sony me parece que ia competir com a Microsoft... Num cenário onde eu acho que ela não tem muito a ganhar, né? Hoje em dia eu falo que o Xbox é um console inútil porque pra quem tem um PC, né? Pra quem veio do PC, o Xbox é um console inútil. Desde que você tenha dinheiro pra montar um PC igual ou melhor que o Xbox. Porque você... Se você tem um PC, você joga todos os jogos do Xbox. Melhor que no Xbox. Você joga alguns jogos da Sony. Quase todos hoje em dia. E você joga todos os jogos da Nintendo. Então você tem a plataforma quase que perfeita. A única coisa que você fica fora é de alguns jogos exclusivos. Ali. Então não existe justificativa plausível pra um cara que tá no PC. A não ser que seja aquela porra que o cara trabalha no PC o dia inteiro. Não quer ficar no PC. Beleza. Acha o Xbox mais viável que o cara compra o Xbox. Até porque é mais barato e mais acessível você ter acesso ali a jogos. Principalmente lançamentos. Day one. Né? Só que... A única coisa que eu via ali com possibilidade de ter um console ainda. Era o... Playstation, né? Que porra. God of War Ragnarok. Horizon Forbidden West. A Eloy não era nem lésbica trans interplanetária ainda. Né? O The Last of Us parte 2. Tudo bem que eu não ia jogar de novo. Mas o jogo ia sair em 64. E todo mundo esperando. Não. Vai vir o 3. Vai vir o 3. O mago anunciou o The Last of Us parte 3. Depois que ele zerou o 2. Lembra? E... Então tipo assim. Eu não queria ficar de fora daquela porra ali de jeito nenhum. Falei. Não posso ficar de fora, cara. Porque no PC. Vou ficar jogando jogo de construçãozinha. De... De... LOL. Era o que tava lançando no PC. Né? O PC virou a plataforma do competitivo. Dessas merdas aí. Embora quando saiu um jogo multiplataforma. Eu optei a voltar a jogar no PC. Porque... Os jogos do Playstation estavam saindo muito feios. Né? Então cara. Olha só. A Sony e a Microsoft e a Nintendo. Elas tem aí essa parada da exclusividade. Esse problema da exclusividade pra resolver. Se daqui a pouco... Hoje em dia já tudo já é x86. Hoje em dia tudo já é x86. Imagina que daqui a pouco não seja mais viável financeiramente. Você lançar um videogame que seja muito diferente. Né? Uma arquitetura personalizada. Você tem que pagar a AMD ou a Intel ou a NVIDIA. Pra fazer uma coisa mirabolantemente diferente. Como foi aí o Playstation 5 Pro. Quando a empresa poderia simplesmente fazer um mini PC. Né? Faz um mini PC. Vira uma publicadora de jogos. Já que os caras não ganham tanto dinheiro assim. Né? Fazendo jogo pra... Fazendo console. Né? Fazendo hardware. Então a solução mais simples talvez seja... Pelo menos pra onde parece que se encaminha. É que no futuro não vai fazer sentido você gastar tanto dinheiro. Por exemplo num Playstation. Quanto é que vai vir um Playstation 6? Né? Por que diabos? As pessoas já se questionam hoje. Por que que eu vou comprar um Playstation 5 Pro. Se por um mesmo valor eu monto um PC. Né? Não com exatamente a mesma coisa que tem no Playstation 5 Pro. Mas eu boto uma placa de vídeo da NVIDIA ali com o DLSS. Meu SSD não vai ter 2TB. Vai ter 1TB, mas f***. Eu baixo o jogo ali. Ah, o meu controlezinho não vai ser pica DualSense. Mas vai ser um da 8-bit Duo ali. Que custa metade do preço. Então se você fizer uma caveirice ali. Dá. E você vai ter os jogos da Sony. Você vai ter os jogos do Xbox. Você vai ter os jogos da Nintendo. E aí você começa a pensar. Pra que diabos eu vou passar a comprar um Playstation 5 também. Né? Por que que eu vou comprar um Playstation 6? Pra Sony lançar um joguinho single player. Que eu vou zerar em 20 horas, 30 horas. Então cara, começa a ficar complicado. Porque a liberdade do PC. O PCismo. Ele parece que vem engolindo tudo. Né? O PC ele vai engolir tudo. Né? Parece que o multiplataforma. E até os serviços. Sejam o futuro. Vamos imaginar uma coisa assim. Ó. Você vai poder ter acesso a todos os jogos da Sony. Desde que você pague o Sony Pass. E aonde você joga? Em qualquer lugar. Desde que você pague o serviço da Sony. Ah, mas jogo Day One. Isso aí eu não sei. Isso aí é a estratégia da empresa. Às vezes você vai ter que pagar. E também comprar o jogo. Talvez seja assim. Né? Porque eu sei que o Playstation ainda tem muito apelo emocional. Do lado das pessoas. Muita gente que cresceu ali com o Playstation do lado. Eu sinceramente não tenho essa merda. Se eu tivesse que escolher a melhor plataforma. Eu sempre falei pra galera que. Olha cara, a melhor plataforma é o PC. Só que tu não vai jogar aí um Ghost of Travequei. Né? Qual o motivo você tem hoje em dia pra comprar o Playstation 5 Pro? É só alguns exclusivos que saem do Stellar Blade. O Final Fantasy XVI. Que demorou mais de um ano pra sair no PC. Final Fantasy VII Rebuff. Final Fantasy VII. Ele demorou pra c**** pra sair no PC também. O Remake. Tipo assim. Ainda tem algumas pontualidades ali. Que fazem você ter o cara do PC até. O cara do PC. Ter um Playstation ao invés de um PC. Não. Esses jogos aí eu faço questão de não ficar fora. Né? Teve um sub aí que falou comigo. Falei assim. Pô Baltar. Tô querendo comprar um Play 5 Pro. Caralho. Eu falei assim. Pô cara. Mas ó. Vem direitinho aí. Porque pelo mesmo preço. Dá pra montar um PCzinho aí. Sete mil. É muita grana. Né? Dá pra fazer uma caveirice ali. E montar. Pô cara. Eu gosto de videogame. Ok. Então pega ali no link do canal. Só que cara. Eu percebi. Percebi. Que. Percebi não. Isso era muito óbvio. Por exemplo. A Nintendo. Mesmo os jogos saindo pirata no PC. 4K. Com legenda em português. Dublagem de inteligência artificial. Ou o jogo sai absurdamente f*** no PC. E o Nintendo Switch é um lixo. Um lixo. As pessoas. A Nintendo. Ela não solta os jogos exclusivos dela de maneira oficial em nenhum lugar. Né? O Mario é da Nintendo. Você não vai ver o Mario em nenhum outro lugar tão cedo. E a Nintendo se coloca ali de fora. Não. Nossa coisa aqui é outra. É o videogamezinho aqui. Portátil. Não sei o que. Ela se coloca de fora dessa parada. Então. Talvez a Nintendo. Ela continue sobrevivendo. Não. Sobrevivo aqui. Vendo meu hardwarezinho aqui. O negocinho. Faço um negocinho bonito ali. Vou voltar pra família. Não sei o que lá. Mas a Sony e a Microsoft. Elas entraram num buraco. Que me parece. Me parece estar colapsando. Né? A Sony é desesperada pra fazer o jogo de serviço dela. Os jogos de serviço são uma merda. Né? As pessoas não aguentam mais jogos de serviço. Só que a empresa precisa ter um jogo de serviço. Pra poder bancar os exclusivos incríveis. A empresa não sabe mais se mantém os exclusivos. Ou se solta os exclusivos no Xbox também. Ou no Nintendo Switch. Não dá pra saber pra onde o mercado vai. Não dá pra saber o que vai acontecer. Agora. Eu. Eu. Como jogador. Como entusiasta de videogame. Cara. Eu vi a Microsoft soltar jogos incríveis. O Ori é incrível. O Ori é o melhor jogo. O Metroidvania que existe. E não tem. Não tem argumentação. O Ori é incrível. Incrível. A gente via a Ubisoft soltar jogos incríveis. Como o Highman Legends. O Assassin's Creed Unity. Né? E tantos outros jogos no passado. Splinter Cell. E por aí vai. Ghost Recon. Rainbow Six. Né? Por aí vai. Tipo. Tinha tantos jogos maneiros. Naquela época. Os jogos multiplataforma. Tavam em todos os lugares. Mas as pessoas tinham que escolher. Como todo mundo tinha que escolher um. Principalmente aqui no Brasil. Você ficava ali. Desse lado aqui. Eu tenho o Gears. Eu tenho o Forza. Eu tenho o Ori. Eu tenho o Quantum Break. É incrível. Quantum Break é incrível. Incrível. Eu não vejo pessoas falando. Eu tenho o Lucktail. Eu tenho o Marcos o Ninja. Lembra que eu falei? O melhor jogo de Ninja. Depois do Ninja Gaiden. É o Marcos o Ninja. Do lado da Sony. Eu tinha o Sharted. Da Last of Us. Eu tinha o. Aquele joguinho lá do. Shadow of the Colossus. Tinha os remasters lá. Que eles faziam. Do Play 2. Do Play 3. Metal Gear. Que só estava ali. Final Fantasy. Que só estava na porra do Playstation. O Horizon. Uma porrada de jogo também. Então. Cara. As pessoas escolhiam o videogame. Naquela época ali. Não era só pela força do videogame. Né. Era. Na Nintendo eu tenho o Mario. Tenho o Zelda. Tenho alguma porrada de RPG japonês maluco. Na Microsoft. Eu tenho esses jogos aqui. O jogo de tiro. O jogo de corrida. A Microsoft tinha o Forza. A Sony. O Gran Turismo. Né. Você tinha que escolher ali. Porra. O que que eu prefiro. Né. E cara. Olha como a diferença dos jogos. Fazia com que as empresas. Na minha opinião. Brigassem mais. Cara. Por que que eu vou comprar um Xbox. Um console. A caixa. Se no PC. Roda tudo. Ah. Mas eu não gosto de PC. Ok. Se com um pouquinho de grana. Aí você monta um console. Hoje em dia. Melhor do que o Series X. Talvez. Né. Porque tudo bem. Que ele tá espalhando. Ele lá. F*** tudo. Mas eu acho que dá. Eu acho que dá. Fala com o Casual Games aí. Pra tu ver se ele não monta uma caveira chinesa. Mineradora aí. Melhor que o X. Né. E a mesma coisa. Tá começando a acontecer com o Playstation. Cara. Qual o problema de você. Não. Não digo eu. Que tenho. Que tô com 40 anos. Eu digo um cara mais novo. Esperar um tempinho. Pra jogar um God of War Ragnarok. Né. E você vai poder jogar com o CJ ainda. Né. Qual o problema de você. Esperar um pouquinho. Pra jogar até o GTA. Eu esperei. Dois anos pra jogar. O GTA saiu em 2013. O 5. Eu esperei dois anos pra jogar no PC. E joguei. Na melhor versão. Pra mim aquilo ali era. Era mais importante na época. Porque eu não tava com. Eu lembro que eu dei uma entrevista numa revista. Na época. E falei assim. Cara. Não me vejo tendo um videogame mais. Não me vejo. Porque o PC hoje em dia. Ele me supre. Né. E eu falei assim. Não vale a pena. Eu escolher um console. Por uma meia dúzia de jogos. Só que eu estava enganado. Porque essas meia dúzia de jogos. Eram incríveis cara. Se eu tivesse que escolher um. Eu ainda escolheria o PC. Mesmo que esses jogos não estivessem no PC. Eu ainda preferiria escolher o PC. Tinha jogos que eu jogava muito. Que eram jogos de estratégia. Starcraft. Warcraft. Uma porrada de jogo que eu gostava assim. RPG. Wasteland. Divinity. Baldus. Essas porra funcionavam no PC. Diablo. Só funcionavam no PC. Não ficavam bons. Não console. Até hoje não fica. Se bem que os caras estão consolizando assim. Então eu escolheria. Né. Mas cara. A partir do momento que eu joguei. Um exclusivo da Sony. Eu falei assim. Cara olha. É f*** mesmo. Não dá pra ficar. Como entusiasta de videogame. Porra. Se eu pudesse ter. Eu teria. Né. Eu teria. Eu. Eu não sei se eu teria. Porque eu não tinha tempo naquela época ali. Né. Mas se eu tivesse jogado um jogo daquele ali. Eu ia ficar com vontade de ter o console. Né. E. Eu lembro que eu fiquei felizão. Quando a Microsoft soltou o Quantum Break. No PC. Falei. Pô. Finalmente cara. Soltou o Quantum Break. Seu jogo rodava mal. P***. Né. Era f***. Mas. Tava começando ali. E naquela época ali. Eu pedia. Eu como PCista. Só jogava no PC. Eu falava assim. P***. O Microsoft é Windows cara. Por que que os caras não soltam o jogo na p*** do PC? Não quer vender não? Não quer vender. Você vai comprar. Não. Você vai piratear né cara. E a Microsoft ela atendeu isso. Esse chamado meu. Que hoje é uma coisa que eu critico. Tudo bem que faz parte do negócio ali da estratégia da Microsoft. Né. Mas cara. Eu gostaria de ver a Microsoft investindo mais em jogos cara. Só dela. Né. Só dela. Olha só. Esse jogo aqui. É só no Xbox cara. É só no Xbox. Imagina. Tu fazer os caras do Playstation. Ou do PC falar assim. P*** cara. Eu preciso do Xbox. Foi o que eu. O que eu senti quando eu joguei o The Last of Us o primeiro. Falei. Cara. Eu preciso do Playstation. Eu quero ver os outros jogos. Né. É. Até porque. E a Sony mesmo. Começar a soltar os jogos. Ah. E o PC. Não. Esse aqui não. Ah. O God of War. Não sei o que lá. Agora já saiu no PC. Ok. Mas. Ah. Um jogo novo. Uma franquia nova. Não. Esse aqui no PC não. Sei que a gente tá soltando tudo aí no PC. Mas esse aqui não vai não. Né. Se os caras ainda quiserem vender videogame. Né. Conseguem entender. Até porque. Eu vim de uma época. Onde. Alguns jogos. Eles só saiam. No PC. Eram jogos. Exclusivos. De PC. E nesses jogos exclusivos de PC. O que que os caras faziam. Cara. As maiores loucuras possíveis. Loucuras que ainda não foram vistas. Até hoje. Como por exemplo. É o Crysis. Onde tudo no jogo é dinâmico. Né. Tudo no jogo é vivo. Né. E com. Você vê aí. Lançamento. Por exemplo. Hoje eu fiz um vídeo lá no RB Computer. Que é o lançamento do Ryzen 9800X 3D. Pra que que você precisa de uma CPU daquela ali? Se um Ryzen 5600. Hoje em dia. Dá conta de tudo. Se um Ryzen 2. Ali um Ryzen. Na verdade um Ryzen 3700. Né. Do Playstation 5 Pro. Dá conta de tudo. O que que eu vou ver de novo? Quem pode me trazer alguma coisa. Pra eu ver de novo. Né. Usando tecnologia. Esse jogo aqui. Cara. Só esse aqui. Tu só vai rodar na 4090. Filho. Ah. Eu vou rodar daqui a 3 anos. Ninguém vai fazer isso mais. Ninguém vai fazer isso mais. Não faz muito sentido. É difícil você ver. Empresas que passam jogos. Somente ali pela. Tudo bem. Por dinheiro. Mas também por querer mostrar tecnologia nova. Né. A Crytek. Foi uma empresa que fez isso. Né. Lançou ali os jogos de primeira pessoa. Que revolucionaram na época. Né. O Crysis 1, 2 e 3. Né. Então. Hoje em dia. No PC. A gente não tem mais essa porra também. Então tipo assim. O PC. Ele também tinha os exclusivos dele. Cara. Hoje em dia os exclusivos do PC. É jogo de. Se bem que estão consolizando tudo. Fazendo cross. Plataforma. Né. Mas é pubs. Counter Strike. Jogo de 30 anos quase. 25 anos. As pessoas continuam jogando. Multiplayer. De tiro. Maluco. Cara. Onde está o diferencial. Do Xbox. Onde está o diferencial. Do Playstation. Cara. Um exclusivinho ou outro. Ghost of Travekay. Astrobot. Cara. Diante desse cenário. Diga-me. Que o PC. Para quem for. Cabeça um pouquinho mais aberta. Não é a plataforma que vai. A melhor plataforma. É a plataforma que vai dominar tudo. Diante dessa situação. Eu até vejo. Ó. Um mini play. É um processador. Um computadorzinho assim. Ryzen. Com. Com a memória. Com a placa de vídeo. Como tem tantos outros aí. Né. Com a ponta. Tem um operacional da Sony. Para tu baixar o. Ou então. Um Windows mesmo. Para tu baixar ali. Assinar o serviço da Sony. E jogar ali. Um mini play ali da Sony. Um. Uma porra. De um mini computador genérico qualquer. O Xbox. Também é a mesma coisa. Porque não faz muito sentido. O Xbox. Cara. Pelo que dizem aí. Eu não acompanho essas coisas. Mas não. Quase não vende. Pelo que dizem. Ou vende muito menos. Do que o Playstation. E muito menos ainda. Do que o Switch. Né. Cara. Eu não consigo entender. Para onde vai. Não consigo entender. Hoje em dia. Graças a Deus. Eu tenho condições de jogar tudo. De ter todos aqui. Tem até. Até o Xbox eu tenho. Né. Ainda não tive coragem de comprar o Switch. Nem vou comprar. Mas quando saiu dois. Eu vou comprar. Eu vou comprar o Nintendo Switch 2. Mas para a galera. Que só tem uma opção. Cara. Não faz sentido. Você tem um console. Ou faz. Né. Eu. Falei com os caras do PC. Na época. Falei. Cara. Vocês tem que jogar esses jogos do PC aqui. Do Playstation. Filho. Não tem. Não tem nada assim no PC mais. Não tem. Não tem. E aí. A Sony. Sem fazer um roadmap. Todo mundo achando que. Porra. Só ia ter as paradas no Play 5. O Only PlayStation. Não sei o que. Os caras chegam. Lançam. Começam a lançar tudo no PC. Porra. Então eu comprei. O Play 5. Pra quê? Pra não receber spoiler do Tiff. É um bom motivo. Cara. Eu não sei. Pra onde as coisas vão. Mas eu gostaria que as empresas continuassem. Continuassem cara. Tentando. Fazer coisas diferentes. Que chamassem. As pessoas. Pra sua plataforma. Né. Imagina. Porra. A Sony faz uma franquia nova. O The Last of Us 3. Aí a Microsoft vai. Cara. As caras lançaram um jogo de lesbianismo. Vamos lançar o nosso jogo de lesbianismo também. Melhor do que aquele ali. É. Aí a Nintendo. Porra. As caras lançaram um jogo de lesbianismo. Vamos lançar um jogo do Mario. Aí o PC vai. Cara. Esses caras tão malucos cara. Vamos lançar um jogo de RPG estratégia. Foda. Não vai mais acontecer. Eu. Eu acho que a gente não vai por esse caminho. A nuvem tá aí. Né. A nuvem da Microsoft. Da NVIDIA. Já funciona muito bem. Né. O que que vai ser o futuro? Um. Talvez. Netflix não né. Vai ser. Netflix. HBO a mais. Disney Plus. Caralho. Você vai ter todas as plataformas. Talvez ali na tua TV. Ou num PCzinho local ali. Você acessa todo. Sony Pass. Game Pass. Ubi Pass. Jogos só vão estar ali. Talvez né. E você vai ter tudo. Tudo bem. Pode ser uma forma de você continuar com a exclusividade assim. Mas pra onde vai o nosso saudoso videogame? Né. Ah. Eu vou comprar um Xbox. Vamos supor que a Microsoft continuar. Esse aqui é o Xbox. O que que ele é? Ele é um PC mais forte que o Playstation. Aí a Sony vai e lança outro. Não. Agora esse aqui é o mais forte do que. E o que que acontece? Virou pecismo. Enfim. Virou pecismo. Você vê aí o próprio Play 5 Pro. Com 300 opções de gráfico. Pessoal falei pra car... Mas eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês aí. Sobre isso. Sobre o Death Stranding. No Xbox. Que foi por isso que a gente começou o vídeo. Cara. Aproveitem o jogo. Porque é um jogo muito bom. Sobre o futuro da franquia. Eu acredito que o jogo. Algum momento vai surgir também. O Death Stranding 2. Vai surgir no Xbox. Agora. Sobre o futuro dos jogos exclusivos. Sobre a diferença de uma plataforma pra outra. Sobre o futuro dos videogames. Não acho que qualquer conclusão. Seria extremamente precipitada. Num momento como esse. Mas eu não vejo o futuro com bons olhos não. Grande abraço. kinders. Eu acho que. Ok. Foi. Tchau, tchau.